Entenderam? Na verdade, não. Se você puder voltar, por favor, pro início do ano... Por que que a sua resposta tá igual a da Letícia? Ué. Você pegou no brain também? Peguei. Ah, então é isso, pessoal. Eu tô atrapalhando a conversa de vocês? Pior que tá. Tô tentando aqui contar a fofoca da minha prima. Qual o método que você usou pra chegar nisso? É um método de análise e incorporação do registro de terceiros sobre o assunto. Cola. Professora, você é médica também? Não, por quê? Não, pela letra. Dá pra entender nada. Quem não quiser assistir a aula, pode ir embora. Opa! Você vai dar advertência? Se sair, vou. Tá, então eu vou ficar.